Nem tudo que me move me traz felicidade Tem dias que levanto é por necessidade Do terno que me abrigo eu vejo toda cidade Da chuva passageira até muita maldade Eu corro pro trabalho, eu fujo da miséria Eu tento outro caminho, estou pessoa séria Eu penso em uma direção Eu penso em uma direção A noite me ensina que a etapa já passou Eu vivi outro dia e a moça reparou Que eu vou pra casa a pé, só tenho necessário Já me desfiz de tudo, vendi o relicário O que me sobra apenas é a consciência limpa Daqui não levo nada além da minha vida Eu penso em uma direção Eu penso em uma direção Brilho, foi o que vi Quando os olhos abri, outra dimensão Fiz do que olhar se abri, naquele rosto Mais jovem, amigo Amém. 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 Amém.